Olá meninas, eu sou Larissa Silva do Ateliê Belabana, tá? É, antes de falar dessa peça que eu vou fazer pra vocês o passo a passo hoje, é, eu quero pedir que vocês me sigam lá no meu Instagram, tá? Tá? Arroba Ateliê Belabana, e o Ateliê Belabana também está com uma loja no Elo 7, tá? É, quem tiver interesse nas minhas peças, tá? É, pode ir lá no Elo 7 e pode estar adquirindo, ok? Então, agora vamos lá ao passo a passo, tá meninas? É, é dessa tiara aqui, ó, orelhinha de laçarote, ó, orelhinha de laçarote, Eu coloquei o nome, tá? Fácil de fazer e fica muito fofa Ela fica, é, ela faz o mesmo efeito do que as xuxinhas, né? É, eu vi essa tiara no, na laçarote, tá? É, gostei e resolvi me fazer aqui o passo a passo pra vocês, tá meninas? Então, vamos lá. Nós vamos precisar de oito, oito pedaços de fita de gorgurão, número 5, tá? De 18 centímetros e meio, tá? Aqui, ó, 18 e meio, tá? Oito, a fita de 22 a 25 milímetros, ó, tá? São oito, tá? Esse laço vai ser duplo, gorgurão Você pode estar fazendo ele duplo, só o cetim Ou duplo gorgurão e cetim, tá? E mais quatro da mesma fita de gorgurão, número 5, de 17 centímetros e meio, tá? 17 e meio Aí, aqui, a gente vai pegar, primeiro Vamos ver esses dois aqui A gente vem Aqui, meninas, ó Acha o meinho, tá? É laço simples Esse laço, essa tiara aqui, dá pra iniciante tá fazendo ela Numa boa, tá, meninas? Numa boa mesmo Aí, aqui, a gente vem Alinhava quatro pontos, tá? Eu prefiro tá alinhavando quatro pontos Porque seis pontos fica Eu, fica, fica muito Largo E Não dá o efeito que eu quero, tá? Aí, aqui, ó Aí, aqui, ó Dois Três Quatro Você dá quatro, seis Você dá o tanto que você achar melhor Porque Como é todo de Esse laço, ele é todo no gorgurão Fica grosso, tá? Então, a gente tem que procurar um jeitinho de, tá? Pra ele sair Arrumadinho, tá? Sai bonitinho Esse laço pode ser Um laço Uma opção também Pra volta às aulas, tá, meninas? Pode ser uma opção de volta às aulas É, se vocês Preferirem, né? Que a gente faz os modelos Mas No final A gente vai dando os detalhes Depois, né? Aí, agora, aqui Eu vou tá É Fazendo a partezinha de cima Tá? Olha Aí, aqui A gente pode dar também Seis ou Quatro pontos É com vocês, tá, meninas? Quatro pontos Novamente, tá? Que é pra deixar A A peça arrumadinha Tá, meninas? Aqui a gente vem Pra dar o O acabamento Deixa eu Dar mais uma circulada aqui Aí, aqui Eu venho corto, tá? Tá? Meninas Eu já volto Com o outro lacinho Feito também, tá? Pronto, meninas Ó Já alinhavei Todas as partes, tá? Aí, aqui Agora Eu vou fazer o seguinte Vou tá, ó Colocando a cola quente Aqui no meinho E coloco aqui Em cima O O lacinho Tá? Ó Eles tem que ficar assim Aí, eu venho aqui Também na outra Ó Coloco aqui o lacinho Segura um pouquinho Tá? Aí, agora Eu vou ver aqui Direitinho Como eu quero Eu vou colocar Esse mais ou menos Aqui Porque Esse aqui Ficou mais juntinho Tá vendo? Eu quero esse aqui Um pouco mais separado Aí, eu vou Coloco aqui A minha cola quente Ó Venho e coloco aqui Tá? Colocar aqui Segurar assim Pra ficar Ó No lugar, tá? Aqui Aí, aqui Ó A gente vai Depois a gente Vai ajeitar Tá? Porque tem gente Tem mães Que fazem a xuxinha Mais juntinha Tem mães Que gostam Da xuxinha Mais separadinha Né? É bom fazer Os dois modelos Pra as mães Estarem Escolhendo Qual Que elas querem Né? O A tiarinha Com o lacinho Mais Juntinho Ou mais Separado Tá? Aí, aqui Vou colocar mais um pouquinho Aqui Pra tá segurando Aqui Tá? Essa tiara Que pode ser Feita Com As cores Da escola Tá? Meninas Aí, aqui Eu vou colocar Os nozinhos Como a outra Mas você pode Fazer o acabamento Com a fita Número 2 E colocar Estrasse Também Vai ficar lindo Tá? Aí, aqui A gente Só vai cortar Aqui Pra acertar O tamanho Tá? Aí, aqui A gente Corta Ó Toda peça Que a gente Faz Meninas Depois A gente Tem que Tá Ajeitando Né? Dando Nosso toque Final Pra tá Arrumando A peça Pra Ficar Arrumadinha Tá? Ó Ó Segura 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 Aí, aqui Agora A gente Só vai Tá? Arrumar Esse laço Ele tem que Ficar Mais ou menos Assim Tá? As xuxinhas Tá? Ó Aí, aqui Pra não Aparecer O Embaixo Aqui O acabamento Da fita Eu coloco A etiqueta Nos dois Lacinhos Tá? Coloco a etiqueta Nos dois Você pode Colocar Feltro Aí Fica A sua Escolha Tá? Eu coloquei Os lacinhos Spray Né? Ou A mistura Que você Usa Aí Pra tá Engomando Seus laços Tal Eles ficam Durinhos Tá? Fica linda Essa tiara Espero que vocês Tenham gostado Tal Peço Peço Que se você Não For Inscrito No meu Canal Se inscreva Compartilhe Meus Vídeos Nas redes Sociais Deixe Seu Like Tá? Pra tá Ajudando Meu Canal A Crescer Comente Um beijo Meninas E até O próximo Vídeo Tchau Tchau